Olá, insas e valentinas, migueis e helenas, como estamos? Episódio 3 da quinta temporada de The Creations E o título desse episódio é O babado vai ser quente Ai, eu podia estar de babado, né? Mas eu tô com tanto frio, gente, eu botei a minha polaina aqui, ó Que eu também não queria tirar essa bruça Ai, tô assim, prático, né? Gente, é o seguinte, esse episódio está cheio de coisinhas Temos muitas visitas de Mamacris e Chloe e as outras irmãs A Courtney tá trabalhando mais que o normal A Kika está reclamando mais que o normal Porém, jogando shade para Kanye do Oeste Infelizmente vai ter a Sem Sal Mas eu quero te convidar a ver tudo isso aqui comigo Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru O seu sommelier de tretas gringas de Toto Peau Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com o seu brilho que eu mantenho A gente mantém Nós, cristais, mantemos esse ecossistema funcionando Eu amei que esse episódio, a Chloe já começou bem caricatinha Que ela começou a andar pela casa da mamãe querida assim, ó Mother, donde está? Gente, a Chloe tá lá porque é o aniversário da Kika Que também inaugura a temporada de aniversários na família Kardashian É a Kika, Halloween Atenção Mama Cris Corey Tem a Dream Também, Toto Peau Não vamos esquecer Do cristal mais humilde, né Ela é a mais pobrinha Tem o Corey também, Toto Peau São muitos aniversários, né Só aí que eu já falei, são cinco E tem o meu também, né Isso tá em outubro Só pra te situar Outubro do ano passado Que você sabe, né Que elas gravam antes Pra depois postar um tempo depois Lá no reality E aí, a Chloe Ela quer reforçar aqui, ó Antes, na outra temporada Ela tinha ansiedade, né Isso ela quer falar que ela É viciada em controle Gente, é que eu sou muito controlada Eu não sei se vocês sabem Mas eu tenho muito mania de controle Gente, que eu adoro ter controle Essa é a skin que a Chloe está vestindo Para essa temporada E aí ela falou que ela quer organizar tudo Porque como é temporada de aniversários Todo mundo tem que responder Aos convites, etc e tal E aí ela chamou a Mama Cris Pra conversar sobre Eu gostei que a Mama Cris Sempre tá com uma novidadezinha, né Da terceira idade Dessa vez foi uma grande poltrona Malha e malha a Chloe Falar alguma coisa A Mama Cris já começa a reclamar De dor Minha filha Eu não sei Eu sei nas cadeiras E aí A Mama Cris mineira, né Se ela fosse brasileira Você acredita que eu fiquei pensando Tipo assim Como seria as Kardashian Se elas fossem brasileiras Aí eu queria fazer um vídeo Montando a família Kardashian Com personalidades brasileiras Chloe Caroline Tristan Militão Old Mas aí quem seria a Mama Cris, né A Gretchen? Não sei Mas pra mim a Mama Cris Seria de uma família mineira Tradicional Ai gente Puxa alguma aí, tá Pode deixar aqui As sugestões Que aí eu já junto E faço o vídeo Rapidinho, ó Eu tô assim agora, ó Produzindo Pois bem, gente A Mama Cris tá lá reclamando Além das pernas Ela fala assim Minha filha Tô com um zumbido No meu ouvido Acho que eu vou ter que ir no médico E aí a Chloe não dá confiança Pra Mama Cris E ela fala assim Ai minha mãe já foi em tanta iate Que às vezes deve ser água Sabe? De tanta iate que ela passou Tá ali uma água Vai no médico Fala assim, ó Tuc, tuc, tuc Ou pega um desentupidor, né Puxa aqui Pronto A mãe tá ótima 100% Do nada Chega o Scott Aí o Scott já fala assim O que, Mama Cris? Você está uma cocotinha Olha o jeito que você tá sentada E aí a Chloe pergunta Pro Scott A Chloe já sim Sem cerimônia, né Falou assim Scott, você não vai parar De perder peso, não? Gente Parece até que ela viu, né A análise anterior Com o Zempick Lá na geladeira do Scott Não Aos cambito Do Scott Boca de ovo Gente Ele tá muito magro Se bem que não é o Zempick, né Lá nos Estados Unidos Já tá outra Muito popular Monjaro Querem vídeo sobre? Aproveita Que agora a gente tem Uma médica Aqui colaborando Com o canal E aí a gente tem A explicação científica, né Além de abordar o assunto E analisar alguns casos Que assim É muito fácil, né Falar dos assuntos Sem propriedade Aqui no ecossistema A gente pelo menos Traz o conhecimento técnico Além da discussão Sociocultural O Scott falou Que Ele vai perder Mais peso sim Mas é porque Ele tava viciado Em rolinho havaiano Eu ia até procurar isso Enquanto eu tava assistindo Episódio Deixa eu ver Ele falou que a Kylie Também é viciada Gente Nada mais é do que um pão Aí o Scott falou assim É que eu tava bebendo Ginger ale E aí eu tava achando Que não era igual Refrigerante O seu burro É literalmente Refrigerante Só que de gengibre Jogou um shade na Kylie, né Eu fiquei pensando Será que a Kylie Está no Zempi Será que a Kylie Está no Será que a Kylie Porque gente A beiçuda Ela tá diferente, né Nossa O Scott, né Ele sempre levando As pessoas pro buraco Mas aí Retomando A conversa Do aniversário Da Kim Gente A Khloe Que retomou o assunto Ela tá Pouquíssimas ideias Nesse episódio Assim Ah, que tá inaugurando A temporada De aniversários Mas gente Eu sou controladora Ei, caso vocês não saibam Eu sou controladora Não sabiam Que eu sou controladora Pois é Mas agora vai acabar Tá Só queria Dar esse texto aqui Porque eu tenho que Tenho aula de hip hop A primeira delas Dos meus filhos Eu achei fofo Enquanto que A Mama Cris Não tá prestando atenção Tá olhando as fotos Lá da campanha Que a Sensal Tá fazendo Com uma marca Que gente Não vou mencionar Tá Agora vamos Pra Kim Kim Logo na semana Do aniversário dela Foi chamada Pra ser júri Eu acho que júri É participar de júri popular Tá Que ela falou assim Ah, I have jury duty Enfim, né Coidadinha Sofre a rica, né Ô meu Deus Que dó E gente Aqui que apareceu Eu sei que ela tá Indo pro tribunal Mas que roupa Horrorosa Nossa Ela tá parecendo Secretária pornô Meu Deus Ó Essa chokerzinha Fubanga Fubanga Minhas crianças Têm um sensor De aparecer Quando eu estou Ocupada Aí aparece o santo Não Que a Kika, gente Ela tomou esse episódio Pra falar assim Gente Sou mãe De quatro meninos E nossa Meu Deus Eu não sei dar limite Para as minhas crianças É porque a Chloe A Chloe é muito boa Em dar limite Até demais Não que a Chloe É muito controladora Olha A irmã reforçando A pataquada Da outra Nossa, gente Vocês já foram melhor Que isso, né Kardashians Só que aí, gente Aparece o santo Fazendo bagunça Eu acho que o santo É o mais encapetado E há muito mais trabalho Que a Norte Porque a Norte A mente dela É a mente do palhaço Mas ela é comportada Não acho que ela dá trabalho Pra quê? Acho que ela irrita A Kim O santo Ele dá trabalho Ele irrita Ele tava com o cabelo lindo Descoloriu Cortou Pra ficar igual O do Neymar Eu nem preciso falar Que ficou feio Ai, não pode falar De criança Mas ficou feio O que que eu vou fazer? O cabelo dele Era lindo Ah, só que a Kika Foi esperta E ela Ai, nossa Eu tô reclamando aqui Mas é porque eu sou mãe De quatro crianças Sozinha, né É que eu não tenho ajuda A Kika está pro ataque Ela está para o Shade Contra o Kanye do Oeste E eu acho que ela tá certa Gente Eu sempre vou estar do lado da mãe Tá Não importa o que aconteça Eu estou do lado da Kika Vamos agora, gente Pra outra sessão Que é Mama Cris E Saltless A sem sal A Mama Cris Tá fazendo um jantar Lá na casa dela Pra chamar o cara Do reality Que a sem sal assiste Tipo assim, gente O saleiro vazio Tem um reality Que é sobre a vida dela Mas ela Não querendo Fazer o seu trabalho Básico Chama um cara De outro reality Pra encher linguiça No reality dela É tão É tão Fubanga, né Meu Deus Não E que blusa feia Do confessionário Eu não falei No episódio anterior Pois nesse eu vou falar Que blusa feia Sem se contar, gente Que essa amiga Que chega com a sem sal Eu tenho certeza Que é assistente Mas ela quer dar uma De tipo Ai, eu sou Tão identifique Sou tão relatable É claro Que é minha amiga Amiga primeiro Empregada depois Tá Não assinei a carteira dela Antes da gente Ter uma amizade O que eu mais queria Aqui dessa cena É a taça de vinho Tá Que a Mama Cris Ai, um brinquinho Da Mama Cris, né Que ai você penhora Nossa, é um apartamento Fácil Ô, delícia Depois o cara chega Ai que eu fui entendendo Que Golden Bachelor É o Bachelor Só que pra idosos E o Jerry Tem 72 anos Ai Tudo fez sentido É por isso que ela fala Que ela é uma idosa E ela fica assim Lá na mesa Ai, meu Deus Tadinho do Jerry É que eu tô bombardeando ele aqui Com muitas perguntas É que eu sou muito garota Eu e minha amiga A gente quer Fazer perguntinhas Ó, gente Que parte chata Não, sério Não entra na minha cabeça Ela ser tão piquem Assim Tipo assim Que coisa de sensual Piquem Chata do caralho Insuportável Meu Deus Ela só piora Ai, Breno Tenho esperança Que um dia você vai Gostar da sensual Como? Como? Olha aqui Eu melhoro Eu progrido Faço make Troco a câmera Imagem bonita Em breve Vou trocar o cenário E ela Regride Vou parar aqui Só pra elogiar Mami Porque Ela tá usando Menos filtro Nessa temporada Não sei se vocês repararam É, sem sal do nada Eu queria passar essa parte Mas eu tive que assistir Porque esse meu trabalho Você vê que Eu faço meu trabalho Mesmo não querendo Sem sal Ai ela fica assim Ai eu vi coisas Que eu não deveria ver Que era o spoiler Que ela deixou No último episódio Tipo assim Meu Deus Alguma coisa grave Aconteceu Ai eu sei quem ganha Porque ele abriu o celular dele E ai ele mostrou Sem querer A lista de chamadas Que ele fez E ai o nome da ganhadora Tava lá Foda-se E ela repetindo isso Por 5 minutos Diversas vezes Pra ver se enchia Alguma parte do bloco Que ela tem que aparecer Ai do nada A mamã Cris Ela vai lá pra uma sala Que ela fala assim Ai vamos assistir O seu programa juntas É que eu sou tão garota Ai a mamã Cris Vai e fala assim Gary deixa eu te perguntar É que você usa Aparelho auditivo Me conta como é A sua experiência Ai a mamã Cris Meu Deus Nossa senhora Agora a gente vai Pra parte da Courtney It's Courtney time And she's having glam Ai ela pensando assim Será Que eu tô fazendo A minha mala Pra Palma Springs Será que eu preciso Levar um glam Pra antes ou depois Do parto Inclusive ela até Traz uma referência Da família Porque diz ela Que a mamã Cris Toda vez que ia ter menino Tinha alguém Pra fazer o glam dela Antes de dar a luz E olha que ela Nem era famosa Na época Eu acho que a Kiki Que herdou isso Da mamã Cris Sabia De querer ser famosa E etc e tal E eu fiquei pensando Gente Que a Courtney Tá aí Fazendo o glam Porque ela vai Participar de um Photoshoot Chocado Que ela tá trabalhando Mais depois Que teve filho Quando ela é Obrigada a ficar De repouso Do que no resto Desses nove anos Que ela tava Sem bucho Como assim A Courtney Trabalhando mais Que a sem sal Eu fico passado Ela até falou isso Não Que a última vez Que eu fiquei grávida Foi há nove anos Mas Ela falou que Ela se sente Como se fosse Da última vez Que ela não envelheceu Ela é esse tipo De pessoa E realmente Eu acho que ela Tá muito bem Aí a mamã Cris Aparece Pra dar um oi A mamã Cris Tá a cara Do Reginaldo Rossi Com esse óculos E aí beleza A Courtney vai lá Tirar as fotos Chega os fotógrafos Os fotógrafos São meio italianos Ela falou assim Fih Me ajuda aqui Gente Na hora que ela levanta Na minha cabeça Porque assim Ela pediu ajuda Eles E aí eu fiquei pensando Nossa Ela é um pinche Prenha Pinche zero Sabe Que ela é muito Pequenininha Aí parece que Ela é só barriga De grávida E aí depois O Travis liga Ela tira as fotos Fotos bonitas No meio das fotos O Travis Aparece E gente Um minuto de silêncio Não teve oração Pro caveirão Gente Roda de oração Para o Travis Às 11h99 Dessa noite É Segunda-feira A gente fazendo Roda de oração Para o Travis Gente Quem que vai levantar A parede de fogo Em volta do caveirão Meu Deus Aí Depois Ela troca de roupa E ela coloca Uma camiseta do Blink Nossa Ela é muito groupie Ai meu Deus Como ela troca De personalidade De acordo com Como acho que ela tá Aí ela mostra As minhas cicatrizes Que que tem uma Uma música Com cicatrizes Acho que é a Pabllo Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Pois é Ela falou assim Eu quero mostrar As minhas cicatrizes Porque é uma coisa Muito importante E gente Eu achei as fotos Boas Viu Achei que esse cabelo Me deu uma vibe Meio Lidia De Beetlejuice Aí No final das contras Ela tá lá Repousando Né A mamã Cris Vai lá encher o saco Dela Ela falou assim Mãe Você pode até estar Falando que eu tô grávida Que eu não posso ficar Mexendo E você que nem pode Ficar grávida Nossa Deu um tapa Na cara da mamã Cris Né Coitada Quase fez a mamã chorar E a mamã falou assim Ai Não fala nem nisso Não que olha Uma das melhores coisas Da minha vida Foi engravidar E realmente A mamã Cris Gosta de engravidar Porque foram Seis gravidezes E ainda fala assim Mas a primeira Foi a mais especial Que eu engravidei Da minha pimentinha A mamã Cris Você é baixa Pimentinha De onde você tirou isso Aí acordem É que eu sou a Ariana Né Eu tenho um pouquinho De pepper No meu blood Vamos agora Para a Kika Mais brocoxinha Né Ah Kika tá dodói Tá dodóizinha Da cabeça Né Ela falou assim Gente Eu não sei como é Que a Chloe faz Eu preciso colocar Mais limites Assim como a Chloe Meus filhos Gente Eu sinto que eu sou Muito solta Uma mãe liberal Essa mãezinha Essa mãezinha É solta E ela falou Que ela perdeu O superpoder dela De sempre ser calma Não importa a circunstância Tipo assim Kika Fia Você aguentou O Kanye Do Oeste Mas Também né É o Kanye Vezes 4 Que são filhos Do Kanye E Eu tive uma consulta Com o psiquiatra Depois eu conto isso Mais a fundo Mas o psiquiatra Falou que sim Pode ser hereditário Algumas Coisinhas Da cabeça Né Então A mente do palhaço Do Kanye Aqui Nossa Tipo assim Ela Divorciou do homem E mesmo assim Vai ser pro resto Da vida Eu acho que em graus De mente do palhaço A Norte Tem um pouco Que ela é mais Escalafobética Mas o santo Eu acho que ele tem A mania do Kanye Sabe Eu dando Diagnósticos Aqui né Super confiável Aí ela falou Que os filhos Ficam chamando ela Toda hora E tal Aí ela já tá com o terror Abre aspas Gente Vocês querem que eu me corte Em quatro E me sirva Pra cada um De vocês Porque é isso Que vocês estão querendo Se vocês me querem Os quatro Ao mesmo tempo Em lugares diferentes Aí os meninos Já regalam olhos Não mãe Não mãe Não mãe Ela não disse o nome Da criança Mas ela desce Do carro Falando assim Ah que eu tirei O telefone dela E aí já devolvi No dia seguinte Eu sou muito frouxa E tipo assim Ela entra lá no carro Indo pra onde Não sabemos Esse episódio Tá meio A blublé Das ideias Mas agora A gente vai Pra casa Do Scott E aí A Chloe Seca Gente A Chloe Também Fala do Scott Mas nossa senhora A mamacris Um luxo Meu Deus Cada dia Mais cocota E ela tá usando Coisas da Kylie É uma Birkin Na mão E as roupas Vagabunda Da Kylie No corpo Nossa o que ela não faz Pra ter os 10% dela Elas estão indo lá Gente Pra conhecer A cachorra nova Da Penelope Que é o nosso Cristal E te guiou Porém Mini low profile A cachorra chama Lulu Disse Que eu amei Aí a Chloe Começa a elogiar E fala assim Ai mãe Que você tá linda Scott Ai você tá lindo Skinny legend Aí o Scott vira E fala assim Pois é né Mãe Ninguém quer namorar Comigo Então eu vou ter Que perder mais peso Ela fala assim Ai Nossa Igualmente né Scott É ele Ai E a porta pro Tristan Tá fechada mesmo Aí a Chloe Fia Tá gaguejando Por quê Gente Anota Eu amo a Chloe Mas ela vai voltar Com o Tristan Vai voltar Com o Tristan Anota Pode não ser agora Mas daqui 5 anos A gente vai ter Essa conversa de novo E ela vai estar Com o Tristan E assim O Scott Gente Além das pernas De cambito Que ele tá Olha a finura Do braço dele Ele tá o próprio Maraíso Não é uma delas Que tá magra E aí a Chloe Fala assim Ó Pra ser sincera Eu não sei nem mais Como que namora E agora que o Tristan Tá longe Nossa Que saudável né E assim Mesmo que eu quisesse namorar Eu não tenho tempo Eu também não estou a fim De dividir a minha rotina Com alguém Eu gosto das minhas coisas E sozinha E aí troca Cris E Ascensão Gente A Kylie A Kylie Aposentou Não Porque Eu já fiz esse vídeo Que a Kylie Aposentou Pois eu vou fazer Tá Vou fazer Porque Mais importante Do mundo É esse tópico Porque a gente Já passou Da metade Do reality E a safada Da Kylie Nada Enfim Mamacris Vai lá No médico Do ouvido Palavras dela Será que a mamacris Não sabe pronunciar Otorrinolaringologista Como fala Otorrinolaringologista Em inglês É A mamacris Não sabe pronunciar Otorrinolaringologist Enfim Ela vai lá Pra ter Essa Consulta Com o médico Pra saber Se a veinha Tá surda Mesmo E aí do nada O Scott aparece Falando que a mami Tá mesmo Surdinha E a sensual Fala que a mamacris É hipocondríaca E dramática E aí todo mundo Começa a dar opinião A Kika falando Sim Minha mãe é hipocondríaca Chloe Com certeza Minha mãe é hipocondríaca Kylie Gente A Kylie Apareceu no confessionário Primeiro E não Em cenas do cotidiano Olha Você apareceu No minuto 31 Pra falar Só que A mamacris E a sensual São hipocondríacas Toma vergonha Né Beiçuda E gente O médico falou Que a mamacris Tá ótima Que ela não precisa Do aparelho auditivo O máximo Que ela pode fazer Já que ela tá Ouvindo um zumbido É fazer uma dieta Se a dieta Não tem queijo Não tem vinho A gente sabe Que a aveia gosta De um goró Vai ser difícil E agora Vamos para a casa De Chloe A Chloe Está tendo um glam Que ela tá se preparando Para o aniversário Da Kika Aí aparece a True E o Tatum No Velotrol Gente Parece que o Tatum É priminho da True Não tem nada dela E nada da Chloe Também Porque a Chloe Tá tão mexida Que eu nem sei Mais os traços Originais dela Mas enfim Dá pra ver o mega Também da Chloe E a raiz Tá bem alta Tá bem artificial Mas acho que melhora Depois Porque aí Eu parei de reparar Aí ela tá lá A make da Chloe Está linda Gente Eu fiz um negócio Hoje que eu gostei muito Passei blush mais alto Aqui Passei blush aqui Aí vim com o iluminador Eu agora Eu só vou testar Makes diferentinhas Esse vai ser meu nicho Tá Direto e reto Agora eu vou ter isso No Instagram Enfim Ela liga pra Kika Pra saber como que a Kika tá A Kika fala Que que é carona Aí a Kika Em segundo plano Ela estava assim Chata Minha mãe é chata Ela é pontual Que ela é muito controladora Ai gente Ela é tão controladorinha E a Chloe Gente Olha Eu não vou criticar Porque ela tá do jeito Que eu gosto Mais pagodeira É impossível Aí ela liga pra Mama Cris Também A Mama Cris tá preocupada Falando que não vai dar tempo Eu só sei Que elas estão indo Pro ataque A Chloe bota Um vestido branco Combinando com a Birkin Uma maquiagem rosa Bem patrista Do jeito que pagodeiro gosta Loura Cabelão Alta Vestido colado Bolsa cara Meu Deus Como é bom Ser fã da Chloe Eu amo ser fã De mulher de pagodeiro A Chloe Apenas Aí a Kika chega Aí você pensa Não, a Kika também vai estar Belíssima, né? Porque o aniversário é dela Nyaua A Kika, gente Tá usando Isso pra minha fantasia De Halloween Sabe o que que parece? Um monte de OB usado Aí pegou as fitinhas Que sujaram também E amarrou pelo corpo Meu Deus Que feiura Do nada A Mamacris conta Uma história Que ela deixou A Kylie A Censal Pra trás Quando ela Tava indo Buscar umas coisas De Natal Ninguém quer saber Tá? Eu só quero saber Da Chloe A Ancuda Belíssima Meu Deus E eu fiquei pensando assim Aniversário da Kika Deve ser muito difícil Dar presente Pra uma pessoa Tão rica assim, né? Depois a Kika Lá no carro Liga pra Courtney Recomendando um reality Que é sobre pessoas Que conhecem Possíveis Namoradinhos Enquanto eles estão pelados Das parte primeiro Pra depois ver a mente Do palhaço Elas estão nessa fase Tipo, olha como a gente É senhorinha Aí depois Chega na balada Gente A balada Tem o escrito Assim da logo Igual o Funko Sabe? Só que chama Funk Aí chega na festa Eu não sei Que que a Ivanka Trump Tá fazendo Ai Kika Olha, se deu respeito Sabe? Chega sem sal Ai que eu tava No desfile Apenas saí Vim Fiquei com a roupa Feia É a Bottega Veneta É Manda sem sal Feia, né? Não E aí começa Essa propagandada Dela Tipo assim Esse Express Martini Sabe quando você faz O café E aí fica um restinho De pó lá no filtro Jogo água É isso aí Que cor feia Que bebida Desatraente Ai Não Como se já não tivesse Ruim o suficiente Chega A Hayley Bibi Gente É a sem E a sal Né? Meu Deus do céu Vezes Dois Aí a Kika Tá conversando Com a Cici Busei Que parece Um Yorkshire Velhinho Sabe? Eu amo a Cici Depois deram Os detalhes Que assim Tinha As máscaras De Kika Na mesa A Kika Também resolveu Apresentar As amigas Delas Desde a infância Eu amei Apresentação Das amigas De Kion E a Kim Cantar Mostra Mostra Que você É gostosa E aí a Kika No discurso dela Fala assim Obrigado a todo mundo Que tá aqui Vocês são muito Importantes Provavelmente Vocês estão aqui Porque pelo menos Um de vocês Tem um segredo Muito bom meu E eu confio Que vocês Não vão espalhar E o povo Fala assim E vice-versa Ou seja A Kika Também tem segredo De todo mundo Mas eu acho Que a Kika Sabe ser discreta Ela não é inocente E aí finalmente Pra nossa migalha Aparece a Kylie Ai que eu tava Tendo um photoshoot Periri Pororó Mas gente Quando a mulher Tem o sal Ela prende a atenção De todo mundo Meu Deus Como eu amo A beiçuda Não dá Não dá Eu queria criticar Eu não consigo É o sorriso A energia O sol É isso Ela é solar E a Khloe Lunar Por isso que elas São a melhor dupla Aí a Khloe Fala assim Olha a Kylie Pode até chegar atrasada Mas ela é o Fireworks Os fogos Artifícios Da festa Ai Nossa Eu amo as duas Gente Não dá Depois ela tirou Uma foto De família A Kim Deve estar amando Que a corte Nem tava lá Gente Eu acho Que tem rivalidade Nossa Eu vejo No olhar Da Kika E a Kika Fala assim Gente No meu aniversário Não preciso desejar Nada Sabia Nossa Tô contente demais Gente Eu queria Ter isso Que ela tem Uma conta bilionária E nos próximos episódios Teremos A collab Da Kika Com a Zwarovski Eu vou chorar Porque teve esse evento Aqui ano passado Eu queria ter ido Mas nem Não fui Espero que esse ano Seja diferente Nossa E as roupas Lindas Meu Deus Eu não sei se você sabe Mas meu sonho de publi É com a Zwarovski Que é a Zwarovski Cristais Breno Moreiru Ecossistema de cristais A Malika também Vai querer ter um bebê E aí vai mostrar isso A Chloe Rendendo assunto Em cima dos outros A Kika pedindo conselho Para a Mami Sobre criação De filhos Em maternidade Aí a Mami Assim Por que você não Pede a Chloe Então Ela é chata E os extras Que aí não precisava A Sensal Achando que o Golden Bachelor Estava dando Em cima da Mama Cris E a véia safada Adorando Tá certo A Mama Cris Gente Que roupa feia Da Sensal Tira isso Da minha visão Cristal Muito obrigado Pela sua companhia Por mais uma semana Muito obrigado Também aos Cristais Membros E te espero No próximo vídeo Neném